Eu sou de me apaixonado de primeira Quando eu me derreti você me pôs de um geloqueiro Oxa Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado? Eu sei que não tá tudo bem, não é bem, nada é bem Se você tá bem, tem seis Se você tá mal, não tem ninguém Não tem ninguém Ficar distante de quem é, não é bobagem A glória não combina com felicidade A glória é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora, você pega seu sono E fica carente, tipo um doce sem dono Chuveiro quente, você ia falar de aí sim Dá água na boca Feche no retorno e toca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquentou meu Eu era alta, temperatura, seu filho Era pra você somar, mas você sumiu Você me deu um gelo Que ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio E no carro selado, selado, selado Você me deu um gelo Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Congelou, tudo parou, parou Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama faltariam xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo Na garota da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou Vim transformar! Ouvi dizer que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi Eu te conheci 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 Agora quero ouvir você Eu te conheci Desejo a você O que há de melhor Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci Eu te conheci É bom demais Meu melhor lutar Sempre é você Aí geral, solta a voz Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua caramentade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu corpo é o meu amigo O seu corpo é o meu amigo Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!